Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo Até ver tua glória me tomar por inteiro Me sinto tão seguro quando está por perto Ficar mais um minuto aqui no meu secreto E esse é o meu preferido lugar E não há outro onde eu queira estar E esse é o meu preferido lugar Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar Estou trancando a porta, não vou sair tão cedo Até ver tua glória me tomar por inteiro Me sinto tão seguro quando está por perto Ficar mais um minuto aqui no meu secreto E esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro E esse é o meu preferido lugar E não há outro onde eu queira estar E esse é o meu preferido lugar Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro E esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Que aqui dentro do meu peito só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro E esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Só quero queimar por ti Só quero queimar por ti Queimar por ti E esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro E esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro E esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Obrigado.